O Bosque do Jatobás ainda é vizinho da Escola Divina Providência, uma das escolas de maiores referências aqui da nossa região. E quer saber? Eles ainda mantêm um portão exclusivo e privativo para todos os filhos dos moradores aqui do empreendimento. Quer mais segurança do que isso para o seu filho? Não, né? Então bora conhecer esse empreendimento. Tchau! 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 Tchau!